Uma ótima tarde para você e sua família, está no ar o Aparecido Interessa o Brasil, o programa que te deixa bem informado sobre as notícias da igreja. A família dos devotos evangeliza com amor e constrói com muito amor também o Santuário Nacional. Faça parte da nossa família, liga no 0300-210-1210, evangelize conosco. Já enviou para o nosso e-mail as notícias de sua comunidade? Anote ele aí, aparecidainteressa.com.br, evangelize conosco. Nós vamos agora direto para Belo Horizonte, em Minas Gerais, onde o Leandro Oliveira está acompanhando a 28ª Assembleia Geral da Cáritas Brasileira. Leandro, quais as informações você compartilha conosco hoje? Tudo bem, Tariq? Boa tarde para você e a todos que nos acompanham no Aparecido Interessa o Brasil de hoje. Hoje em novembro é um mês especial para a nossa igreja e também para a Cáritas, porque em 12 de novembro de 1956 foi criada a Cáritas Brasileira. E hoje será celebrada, terá uma celebração especial à noite, em comemoração aos 67 anos da Cáritas Brasileira. Eu converso agora com a Valquíria, que fala conosco sobre esse momento de partilha, de comunhão vividos aqui em Belo Horizonte. Como que tem sido esses dias de comunhão, o mesmo caminho, a igreja se encontrando aqui em BH. Boa tarde. Boa noite. É uma alegria muito grande estarmos em Belo Horizonte. O Brasil todo está aqui na Assembleia, 28ª Assembleia da Cáritas Brasileira. E nessa Assembleia que a gente comemora os 67 anos de atuação da Cáritas no Brasil. E a noite é para celebrar, comemorar um pouco esses avanços, mas também compartilhar os desafios. E o tema da Assembleia é muito importante, o tema da nossa celebração, que a gente traz o tema da sinodalidade, da luta por direitos e justiça socioambiental. Trazendo esse tema também, qual a importância de uma Assembleia nesse ano aqui em Belo Horizonte, já que o Brasil vive situações distintas em várias regiões, os desafios em todo o Brasil são plurais. Como que você enxerga essa questão do desafio da Cáritas aqui no país? Bom, a Rede Cáritas traz o tema da sinodalidade porque é o tema da Igreja. É o tema que o Papa Francisco está animando todos nós a debater e vivenciar na prática. A sinodalidade é mais do que um conceito, é uma atitude, é uma ação e é um gesto concreto, de caminhar junto, caminhar juntos na luta por direitos, na luta por justiça, defendendo a vida, defendendo a humanidade, os mais vulneráveis e a casa comum. E a Cáritas, toda a Rede Cáritas no Brasil, comunga com esse sentimento, essa atitude e essa ação. E são quantos agentes missionários que estão aqui em Belo Horizonte para a Assembleia desse ano? Nós somos 450 pessoas, agentes Cáritas, participando dessa grande Assembleia. Muitos voluntários e voluntárias. A Cáritas, assim como a Igreja, só é possível acontecer todas as ações que a gente faz no Brasil todo porque a gente conta com muitos voluntários e voluntárias. Então, nesses 67 anos, a gente só tem a agradecer a todo agente Cáritas, a todo voluntário e voluntária espalhado em todo o Brasil. São 190 entidades membros de Cáritas diocesanas e arquidiocesanas, construindo a ação da Cáritas em todo o Brasil. Nós tivemos hoje 11 grupos visitando instituições, ações que são apoiadas, assistidas pela Cáritas aqui em Belo Horizonte e também na Grande BH. Qual a importância desse contato de agentes pastorais de outras regiões, conhecendo um pouco também da realidade aqui em Minas Gerais? As visitas e experiências, a gente gosta de dizer que é o momento da gente realmente entrar em contato com o que a Cáritas faz na prática. E a gente não faz para, a gente faz com. Então, a gente visitou as experiências de grupos, de comunidades que, junto com os parceiros e parceiras, apoiam aquela situação e apoiam essa iniciativa. Então, essa é a nossa resposta concreta na luta por direitos e justiça socioambiental, de forma sinodal, inclusive. Então, o Brasil teve a possibilidade de visitar a experiência, trocar conhecimento, trocar saberes. Então, quem veio a essa experiência nunca sai o mesmo. Sempre leva alguma coisa, é tocado de alguma forma. Isso anima a nossa esperança. Isso anima a nossa caminhada e a nossa trajetória de igreja e de Cáritas. Muito obrigado, senhora, pela sua participação. Tariq, momento de partilho e comunhão também, que teve início nessa semana e se encerra amanhã, quinta-feira. Então, até amanhã, muitas outras notícias também da nossa igreja aqui na TV Aparecida. Volto com você no estúdio. Tá certo, Leandro. Muito obrigado. Uma ótima cobertura para você e boa assembleia para este povo maravilhoso da Cáritas, que faz um ótimo trabalho para a igreja no Brasil. Devido ao seu estado gripal e inflamação respiratória, a sala de imprensa do Vaticano comunicou que o Papa Francisco não participará da COP28 em Dubai, nos Emirados Árabes. Esta seria a primeira vez que um pontífice participaria de uma edição deste evento promovido pela Organização das Nações Unidas e que trata sobre as mudanças climáticas. A Santa Sé deverá enviar representantes ao encontro. Começa agora o nosso Giro Redentorista. Fortes na fé, alegres na esperança e fervorosos na caridade. Vivendo estes pilares pregados por Santo Afonso, os missionários redentoristas cuidam de diversos projetos sociais, entre eles o Centro de Assistência Social São Geraldo Magela, que atende crianças, jovens, adultos e idosos. E eu fui lá visitar este trabalho. Olá pessoal, hoje nós viemos visitar o Centro de Assistência Social São Geraldo, mantido pelos missionários redentoristas aqui na cidade de Potim, região da Arquidiocese de Aparecida, bem pertinho aqui da capital Mariana da Fé. E nós vamos conhecer hoje a Feira Cultural, que vai apresentar todos os projetos que foram desenvolvidos aqui durante todo o ano. Vamos conferir juntos. Muitos visitantes se fizeram presentes e participaram das atividades que eram, em sua maioria, interativas. O tema da Feira Cultural deste ano foi comunicação afetiva. A gente foi percebendo que a partir do momento que a gente faz um projeto, a gente desenvolve um projeto, quando a gente tem um produto final, abrindo a Feira Cultural para a comunidade ter essa oportunidade de conhecer, dar visibilidade para o trabalho. Então, hoje, na Feira Cultural, são vários estandes e todos os estandes têm o mesmo objetivo, né? Que é o objetivo geral do nosso projeto. Ao todo, são cinco programas mantidos pelo CAS São Geraldo. As atividades contemplam crianças de seis anos de idade até essa turma animada aí dos 60 a mais. Eu mesmo aproveitei as exposições e fiz experiências diversas, adquirindo muitos conhecimentos com todos. e conversei com alguns usuários que me contaram detalhes de alguns dos programas desenvolvidos. Nós vamos conversar agora com a Giovana, ela é uma das usuárias, e vai conversar com a gente e contar um pouquinho do que ela vive aqui de experiência. Giovana, conta pra gente primeiro, né? O pessoal de casa fica curioso. Qual a sua idade? Doze anos. Doze anos. E conta pra gente, né? Como que é a sua vivência aqui? O que você aprendeu neste ano aqui no CAS? Eu aprendi muita coisa, porque aqui a gente aprende a ter respeito, comunicação efetiva e muitas outras coisas. As expressões artísticas contribuem com o bom êxito de uma comunicação efetiva e ajudam os usuários a vislumbrarem um futuro promissor. Você tá contando pra gente que você vislumbra coisas para o futuro, né? O mercado de trabalho. Você acha que isso vai fazer diferença pra você na sua vida? Sim, com certeza. A questão também da vergonha. No começo eu era muito tímido, tipo, muito tímido. O teatro me ajudou muito. E aqui, muitas famílias recebem um apoio completo. A Maria do Carmo faz parte da oficina de cozinha e seus filhos dos programas Semear e Adolescentes Conectados. Lá na minha casa, eu não gostava de cozinhar, mas a partir do momento que falavam assim, vai fazer a culinária, você vai se incentivar a uma coisa boa. Até um bolo eu consegui fazer, porque eu não conseguia fazer um bolo. E aqui ninguém fica parado, não. Olha aí essa turma que tem buscado mais qualidade de vida com muita disposição. A senhora veio aqui pro CAS, veio participar aqui conosco, justamente porque a senhora passou num momento difícil da vida da senhora, né? Eu perdi meus pais, né? Aí eu tava na terceira depressão já. Aí a minha vizinha falou, vamos lá. E sabe, você anima, né? Aí entrei aqui e fui tudo de bom. Os leigos estão aí presentes, fazendo a ação junto com os missionários redentoristas, mas pode ter certeza que os religiosos acompanham também de perto este trabalho, viu? E o Fabrício Preto traz agora as informações direto de Brasília sobre os trabalhos das Pontifícias Obras Missionárias. Olá Fabrício, boa tarde. Olá Tarek, muito boa tarde. A Pontifícia União Missionária vai acolher o seu novo secretário a partir de 2024. Padre Rafael Lopes assume a função aqui na sede em Brasília a partir do mês de fevereiro. Atualmente a secretaria está sob responsabilidade de Padre Antônio Nemiek, missionário redentorista que está na função desde 2018. Nossas boas-vindas ao novo secretário. E por falar em Pontifícia União Missionária, os seminaristas que articulam o Conselho Missionário de Seminaristas, o Comise, lançaram recentemente a sua nova marca. Confira. Nós lançamos a nossa nova logomarca e mudança de nome, de Comise Nacional para Comise Brasil. Isso reflete a expansão das atividades missionárias da igreja, abrangendo uma presença mais nacional e potencialmente internacional. Isso inclui uma variedade mais ampla de seminaristas de diferentes regiões do nosso país e possivelmente de outras nações. Ressaltando o compromisso da igreja com a evangelização e a formação eclesiástica em escala ampliada. Saiba mais sobre todas as ações do Comise Brasil no site www.união.com.org.br. Tarek, ficamos por aqui. Muito obrigado, Fabrício. Sempre bom ver a nossa igreja sempre em missão, junto aos missionários, religiosos e também nossos fiéis leigos. Daqui a pouco começa a Santa Mista direto da Basílica Histórica. Acompanhe a celebração com seu Deus conosco. Adquira-o pelo telefone ou site da Editora Santuário e também adquira a sua novena de Natal. Um abraço e até amanhã. E aí E aí E aí E aí Abertura